Você vai conhecer a casa de uma mulher apaixonada por mais de 140 gatos. Como será a vida de quem vive cercada por tantos bichos? A história de hoje é de Dona Maria Macedo, ela que reside no sítio Monte em Caririassu, Ceará. E tem mais de 140 gatos em sua casa. Vamos conhecer? A Dona Maria vive no sítio Monte em Caririassu. E quase todos os dias alimenta vários animais que vivem abandonados nas ruas de nossa cidade. Um trabalho que exige muita coragem e, acima de tudo, muito amor. Bom, me conhecem como Maria do Alemão, mas o meu nome é Maria de Macedo Curma, né? Bom, o meu amor pelos animais não é só pelos animais, é pela vida. A vida é preciosíssima, né? Então, eu cuido desses animais já há três, três anos mais ou menos, né? Tenho todos na rua, pequenininhas. Só que a dificuldade é muito grande, porque eu estou com 140, mais ou menos, né? E a dificuldade é grande. Cachorros eram 26, no início do vírus do coronavírus, deu o vírus nele, eles morriam em três dias. Morreu muitos, agora eu só tenho 11, né? Então, alimentação, eu dava ração, mas não dá pra mais dar ração. É embu com carninha de frango, de porco, né? Eles não comam o ser embu. Então, a dificuldade é grande. Ai, Vitor, esse é o Vitor, o aleijadinho. Aga, aga, aga. Todos me obedecem. Esse é o Vitor, o aleijadinho. Vem cá, Vitor. Vem, Vitor. Come o bebê, mas tá tão malicendo, mexendo. Vem, bom. Pois é, mas era muito cachorro, era 26 cachorro, hã? Vem cá, anda um pouquinho. Vem cá. Olha como é que ele anda. Ele anda assim. Olha, tá vendo o que é que fizeram nessa criatura? Ser humano, né? Ser humano causa muita dor, né? É. E não teve mais jeito, eu tratei com masturismo. Minha despesa é muito grande, nós paramos toda a obra aqui, não fizemos mais nada, porque é só pra alimentá-los, medicação, né? Às vezes veterinário, que eu não posso pagar sem pra veterinária. E ajuda eu preciso demais, mas não aparece ajuda. Não aparece ajuda. Não aparece ajuda. Ajuda a pessoa, traz um saco com seis gatos, bota no meu portão. Liga pra mim, dona Maria. Então, antes de ontem, trouxeram um saco com seis gatinhos e botaram aqui. Cinco gatinhos e a mãe, seis. Então, onde é que eu vou parar? Não tem ajuda da prefeitura, não tem ajuda de ninguém. As pessoas só me empurram os animais. Dona Maria tem os animais como parte de sua família. E na maioria das vezes, ela deixa seus afazeres domésticos para se dedicar totalmente a esses animais. De manhã, primeiro da comida, porque eles ficam rasgando, pulando, porta. É uma barulhada incrível. Da alimentação. Depois da alimentação deles, eu vou verificar a água, que o menino às vezes troca, às vezes esquece uma com a outra. Vou fazer o lanço meu e do meu marido, o café da manhã. Aí depois medicamentos. Tem que ver se precisa de amoxilina, o outro precisa de vitamina, o outro precisa de remédio de diarreia, o outro precisa de remédio para sarna. Tem que dar mamadeira ao outro, novinho. Tem o que dar. E nos quartos ainda tem gatos. Os novinhos eu separo. A mãe com os filhotes eu separo. No meu quarto tem os novinhos. Então, a correria é terrível. Eu não paro. Às vezes de tarde eu estou tão cansada que eu peço a Deus, me dá um momento para me armar uma rede aqui e descansar um pouquinho. No dia de eu sair para batomidos de rua, eu já saio aqui a vermelho de uma hora da tarde e volto quatro, cinco. Aí a correria é feia a noite. A correria é feia a noite. O meu marido limpa os toaletes dele dentro de casa, as bacinhas com areia. Os que ficam dentro de casa, a indurina tem que limpar sempre, por causa do mau cheiro, porque cheira e esbranche na casa. Então, olha, é muita coisa. Tem outras coisas, é doença de olhos. Essa aqui está começando, eu já tive que estar exprimindo. É muita coisa, é muita coisa. Só quem sabe que ocupa, né? Acabando a vez, eu fiz provisória de lona plástica, né? Eles rasgam tudo. Eu tenho que trocar no inverno, eu troco duas vezes por mês. Então, isso custa dinheiro. Para limpeza, é só meu caseiro, eu e minha esposa. Meu filho e a minha nora, elas vieram me ajudar. Então, um voluntário, eles prometem. Vou te ajudar a qualquer hora, Mariana, mas nunca apareceu nenhum. Não, as pessoas olham assim, bobo. Sei lá, bobão, sei lá. Não entende. Ah! Já várias vezes perguntaram. A senhora está pagando promessa? Eu disse, o que é promessa? Eu não sei o que é isso. Porque só, promessa só de Deus, porque Deus cumpre as promessas. Nós não cumprimos. Não é? Não precisa fazer promessa, receber algo de um santo para dar em troca. Eu não faço isso. Eu dou de mil. Nossa, eu amo cada um, não tem, todos são especiais. Os mais feios, os mais feinhos é o que eu tenho mais cuidado. É o que eu pego mais na rua, são os feios. E os doentes, que são maltratados. As pessoas, porque é feio, jogam a pedra, chutam, né? Os doentes, eles matam porque tem medo de pegar doença, né? E não vê que um ser humano está matando um ao outro com o vírus, né? Quase todos têm nomes. Só os pequenos, esse aqui é Chorão, o irmão é Chororó. Tudo nome combinando, né? Então, a maioria tem nomes que tem que ter, porque quando eu chamo, vem. E é eles que me fazem feliz. Quando eu saio e eu vejo cada pessoa maldosa com eles, ou os que eu conheço, algum carro passou por cima, eu volto amargurada pra cá. Eu choro, eu grito. Sabe, ainda bem que eu tô aqui, ninguém me ouve. Às vezes eu grito de tristeza. Uma coisinha dessa que ama tanto a gente, pede carinho, pede amor. E eu gostaria que o povo, quem vê esse vídeo, ajudem, por favor. O meu número do WhatsApp é 088-9611-8933. Por favor, ligue, ajudei um quilo de ração, um dinheirinho pra medicamento. Isso vai ajudar muito. O pouquinho eu agradeço. A Dona Maria não imagina o bem que ela vem fazendo, não só a esses animais, mas também a nossa cidade ao longo desses três anos. E aí, gostou da reportagem? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e seu like. Desta forma, você está nos apoiando. Obrigado por assistir o nosso conteúdo. Desta forma, você está nos apoiando. 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 Desta forma, você está nos apoiando.